O brinquedo funcionando normal, aí vão botar uma voltagem maior do que ele suporta, é isso? Isso, isso aí. Só que aqui eles... Ah não, aqui eles só cortam pelos brinquedos. Tá vendo? Isso aqui é um brinquedo funcionando normal, os patinhos que... São brinquedos antigos também, né galera? Aqueles brinquedos que também fizeram muito sucesso na década de 90. Aí ele vai aumentar pra 4 volts. Dá uma aceleradinha. Ah, os bonequinhos... Os patinhos já estão descendo, já surfando, mano. Eita, já deu ruim já. 7 volts. O pato já não consegue subir já, mano. Tá malucão o pato, mano. Tá vendo? 20 volts. Pô, 20 volts todos caíram ao mesmo tempo. 30. Aí ele chuta a moeda lá pra dentro. Ah, é um cofrinho. Que maneiro. Cara, eu quero ter um desse. Caraca, ele chuta a moedinha pra dentro do cofre. Ah, maneiro. 5 volts, tá? Esse aí foi rapidão. Ele tá... Cheiradão. Mas é bom. Tá suportando legal, mano. Tá suportando, pô. Olha lá. Tá suportando. E ele tá funcionando direitinho. Tá botando a moeda pra dentro. Quanto agora? 20. 20 volts. Ah. Não, tá aguentando, pô. Tá aguentando. A qualidade é boa. Aí, f***. Falta. Quebrou mesmo? Quebrou, né? Soltou. Acho que consegue encaixar. Vamos ver se ele vai botar. Ele mesmo foi no lugar da moeda. 25. O motorzinho... Oi, perrou. 8 volts. A música já foi embora. A música já não existe mais. A música já não suporta. Sacanagem. Tu queria ver o do macaco, né? 25. Pô, mas tá aguentando, mané. Tá, mané. Acho que parou, né? Só vai até 30. Será? Ih, morreu. É, só vai até 30. Ah, do macaco que tu queria ver. Pô, mané. Já que depois de sair a gente vai assistir lá o... Pois é. Vou pegar o meu bolo. Beleza, beleza. Ih, que maneira, lá. O macaco faz várias paradinhas, tá? Tá, que deu teu. Vou. Vai querer qual? Querer o beijinho. O de prestígio. Tu acha que eu vou pegar o de chocolate. 7 volts. Não, tá mais fazendo som. É, né? Dependendo da voltagem, para o som legal, mané. Bodybuilder. Ele prendeu perto do macaco. Ele prende porque senão o macaco vai ficar igual o maluco, entendeu? Aí ele dá uma prendida. Não, mas a ideia é essa. Não, mas... Vamos ver. Às vezes a fita também não vai aguentar por muito tempo. Caraca, mané. Eita. Caraca. Caraca, mané. Destruiu o brinquedo. Acabou, né? Voltou para quanto? Cataque epilético. Caraca, bizarro, né? A gente vai assistir mais na semana que vem. A gente vai assistir mais na semana que vem. Obrigado.